Agarra-me gulasse Agarra-me gulasse Amada Eduardo Leite Eduardo, o quanto significa este evento para o estado do Rio Grande do Sul, para o turismo e para a manutenção da tradição? Olha, acho que a resposta está na grande adesão que ele tem Eu ao chegar aqui tive a oportunidade ainda de sobrevoar o tamanho que tem, a adesão da população, o quanto que vem, curtir esse espaço E com a valorização de uma tradição gaúcha, a gente tem muito orgulho de seguramente ter o melhor churrasco, é importante dizer E também o maior aqui nessa extensão toda, nesse trabalho que é feito com muita dedicação Com muita qualidade, no capricho, para proporcionar a melhor experiência para cada uma das pessoas E oportunidade também de divulgar outros destinos turísticos, a gente potencializa que a Secretaria de Turismo está presente Usando também esse momento para que a gente possa mostrar tantas outras opções de turismo que o estado tem Então, feliz de ver as pessoas curtindo, em paz, em segurança, na boa, com alegria E valorizando uma tradição que é o churrasco gaúcho Sem dúvida, a economia toda circula, né? Movimenta o bar, o restaurante, movimenta o hotel, movimenta toda a estrutura para trazer as pessoas Enfim, tem toda uma economia que gira em torno de uma cadeia produtiva do turismo Que circula muito recurso e, não tenho dúvida, tem um impacto econômico bastante relevante Obrigado Estamos hoje aqui no Paleta Atlântida e o grande destaque é a presença do deputado federal Giovanni Scherini Giovanni, mais do que uma gastronomia, mais do que um churrasco, mais do que a nossa cultura É esse momento de conexão, de integração e de celebração também da vida Sabe que em 1993, eu aprovei na Assembleia Legislativa um projeto Que transformou o churrasco como a comida típica do gaúcho Registrada Na época tinha a pizza registrada como italiana A champanhe como francesa A cachaça como brasileira E disse, o churrasco também tem que estar registrado É gaúcho lei 11.929 de 2003 E aí eu estou aqui assistindo o Fabiano Feltrin Que é cover do Elvis Presley É cover do Elvis Presley E aí você poderia perguntar Mas o que tem a ver o maior churrasco do mundo com o Elvis Presley? Tem tudo a ver, sabe por quê? Porque o brasileiro, o gaúcho É o povo mais brasileiro que existe E é o povo mais mundiado que existe Porque o gaúcho se adapta em qualquer lugar do mundo Leva a sua tradição Mas também gosta do Elvis Presley como eu Que sirvam as façanhas Dos churrascos Das nossas tradições Da nossa maneira de acolher as pessoas Da nossa conexão entre nós e o mundo De modelo a toda a terra É, e na verdade eu também registrei o mate O chimarrão Só que o churrasco tem uma regra Tem que ser assado Só com sal grosso E também não pode ser Estar rodeando ali Tem que ser a mão Esse é o churrasco verdadeiro de gaúcho Churrasco raiz Por isso que pode ver aqui Que não tem nenhuma churrasqueira rotativa Tem uns que inventam aí umas coisas Esse não é o verdadeiro gaúcho O verdadeiro gaúcho é aquele ali Feito a mão O gaúcho acompanha Toma uma cachaçinha Para poder Engraxar o bigode E depois, claro Engraxar Com o churrasco Então Que bom nós estarmos aqui No maior churrasco do mundo Três quilômetros de churrasco Deputado Vida longa Prosperidade E que o universo Prospera a favor de todos nós Amém Prosperidade é o caminho E o